O programa Saber Direito da Semana é com o professor Alexandre Amui e o curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amui, advogado, militante em Direito Trabalhista, em Direito Previdenciário. Iremos continuar nosso estudo sobre segurados especiais, já acompanhando aquela primeira aula, o conceito, segunda aula, os dependentes, terceira aula, as provas utilizadas pelo Poder Judiciário e agora a qualidade de segurado e, simultaneamente, a questão do custeio. Matérias de relevância para o nosso estudo e de suma importância para o direito previdenciário no que tange aos segurados especiais. Lá na primeira aula, nós comentamos acerca do conceito de segurado especial. Então, nós estudamos que aquele indivíduo que trabalha em sistema de parceria, meação, comodato, os assentados, que, em terras de até quatro módulos fiscais, executam suas atividades, dia a dia, para a própria subsistência ou subsistência de sua família, em decorrência do regime de economia familiar e sem empregados permanentes. Nós também estudamos a questão de que o índio tutelado, mediante declaração da FUNAI, e o pescador artesanal, regra geral aquele com embarcações de até seis toneladas, ou quando ele é pescador parceiro otorgado em embarcações de até dez toneladas, que eles são classificados hoje como segurados especiais. Verificamos também a situação dos integrantes do grupo familiar, esposa, os filhos, aqueles com mais de dezesseis anos, que, em razão da execução do seu labor diário, são equiparados, ou chamados, de segurados especiais. Então, é importante lembrarmos dessa parte conceitual, para melhor entendermos qualidade de segurado. Quando falamos abertamente sobre o direito previdenciário do Rurícula, e tratamos do tema segurado especial, ficamos sempre na dúvida, eu necessariamente preciso residir na zona rural para ser chamado segurado especial? Resposta, obviamente não. Quando eu faço a leitura da Lei 5.889, que trata do trabalhador empregador rural, eu tenho disposto que será considerado empregador rural, para todos os fins de direito, as localidades, aqueles que executam atividade rurícula, em localidades rurículas ou conglomerado urbano próximo à zona rural. Não posso trazer de forma distinta isso para o direito previdenciário, até mesmo porque, em razão do princípio da proteção e da dignidade, eu preciso abarcar o maior número de pessoas protegidas, para trazer-lhes esses direitos. Então, se eu resido na zona urbana, naquela parte mais próxima da zona rural, ou moro em cidades do interior do Brasil, em que a atividade princípua é a Rurícula, eu posso enquadrá-lo sim como segurado especial. Há aqueles que dirão que aqui há um conceito equivocado. Entretanto, deve hoje a jurisprudência ser tratada de forma a também proteger esses indivíduos. Não é porque é o resíduo próximo à zona rural, mas localizado na zona urbana, que serei excluído daquela questão envolvendo o segurado especial. Então, por exemplo, moro em uma casa, zona urbana, pago a tributação da zona urbana, só que desenvolvo uma atividade como segurado especial. Eu cuido de galinhas, porcos, planto pequenas hortaliças. Esse tipo de trabalho me permitiria ser reconhecido como segurado especial? Com certeza. Então, relembrando as nossas aulas anteriores, se eu comprovar que eu executo isso, essa atividade, em regime de economia familiar, para subsistência individual ou desse grupo, sem empregados permanentes, e daquela forma mais rudimentar, aquela forma mais artesanal, indubitavelmente, estarei caracterizado como segurado especial. Agora, desde que se trate de uma pequena propriedade, conforme já conceituado. Se eu demonstro que eu executo todas essas atividades e comprovo isso, através de um início de prova material, corroborado por prova testemunhal, não a falar em exclusão daquele participante, daquele segurado, do direito previdenciário, devendo, portanto, ser reconhecido como trabalhador rurícula para fins de implantação de benefício previdenciário. Agora, muito cuidado. Eu não posso, de certo modo, caracterizar qualquer um que resida na zona urbana e que tenha uma hortaliça e que cuide de galinha ou de porco como um trabalhador na condição de segurado especial. E isso deve ser analisado com muita cautela e dependendo do caso concreto. Então, possuo aquela mesma residência na zona urbana, em um conglomerado, próximo à zona rural, e tenho ali uma ou duas galinhas, meia dúzia de hortaliças, posso ser chamado de segurado especial? Provavelmente não, porque isso aí vai ser considerado uma atividade secundária para a subsistência. O que eu preciso entender do segurado especial é que ele extrai da terra, ele extrai da sua propriedade, a sua subsistência e a subsistência da sua família. Certo? Então, aquela primeira parte, ser residente em zona urbana, por si só, não o qualificará ou desqualificará na condição de segurado especial. Agora, a partir de que momento aquele segurado perde a sua qualidade? A partir de que momento o segurado deixa de ser considerado segurado especial? Primeira situação, trabalhei por toda a minha vida na zona rurícula, completei 50 anos, no caso de homem, deixei o ambiente rural e fui para a zona urbana. De acordo com a Lei nº 8.213, neste momento eu terei perdido a minha qualidade de segurado especial. Para quais fins? Para fins de aposentação, para fins, por exemplo, de pensão por morte. Agora, entende parcela da jurisprudência, alguns julgados interessantes, que se eu comprovar que eu fui portador de uma invalidez à época em que executava minha atividade como segurado especial, poderei reconhecer aquele período para fins de concessão de aposentadoria por invalidez. Então, se eu estou acometido por uma invalidez total e definitiva, mesmo que atualmente resida na zona urbana, se eu demonstrar que aquela lesão, que aquela doença incapacitante originou-se e se deu à época em que eu era trabalhador rurícula na condição de segurado especial, eu poderei pleitear esse benefício fazendo provas, por óbvio, em período pretérito. Agora, dificilmente você vai ganhar uma ação ou ter êxito na demanda judicial se você buscar demonstrar fatos presentes, fatos atuais e buscar reconhecer aquele direito como segurado especial, coisa que você não desempenha há 5, 10 anos para trás. Então, muito cuidado. A forma de conduzir o seu raciocínio deve ser de, até 2002, ele era segurado especial. A doença ou lesão que um incapacita teve início e, ou, né, se consolidou em 2000, 2001. As provas que eu deveria fazer se referirão àquele período, para que aí sim eu tenha alguma chance de pleitear o benefício na condição de segurado especial. Então, a primeira situação é essa em que nós trabalhamos agora. Segunda situação, eu, segurado especial, sou eleito vereador de um município distinto do qual eu desempenho as minhas atividades rurículas. No dia subsequente, eu terei perdido a minha qualidade de segurado especial. O que a lei exige para que eu mantenha a minha qualidade de segurado especial, mesmo exercendo o cargo de vereança? Que esse cargo seja desempenhado no mesmo município para o qual você está cadastrado na condição de segurado especial. Isso é importante? É importantíssimo. Porque, embora você seja obrigado a contribuir na condição de vereador, se você permanece ali quatro anos no cargo, você retorna para a sua condição anterior, segurado especial, mantém aquela sua condição e pode pleitear benefícios futuros no importe de um salário mínimo, comprovando essa atividade campesina. Então, o cargo de vereança só exclui a condição de segurado especial, a qualidade de segurado especial, caso desempenhado em município distinto do qual aquele você foi registrado, ao qual você está cadastrado. Próxima situação. Situação de extrema relevância. Ser empregado. Eu tenho visto ou tenho ouvido muitos comentários daqueles que estão na prática do dia a dia do direito previdenciário, principalmente no interior, que, hora ou outra, eles têm o benefício negado, inclusive na esfera judicial, porque encontram-se contribuições daquele segurado na condição de trabalhador urbano. Então, o que entendem hoje aqueles que defendem o pedido? Que, havendo contribuição na condição de vínculo urbano, automaticamente aquele segurado estará excluído da condição de especial, de segurado especial. Ora, cautela. A Lei nº 8.213, ela fala que eu vou comprovar 15 anos imediatamente anteriores ao requerimento, ou conforme a súmula 54 da TNU, do requerimento, ou de ter completada a idade, através de demonstrativos, inícios de prova material, com prova testemunhal corroborando as minhas afirmações, para o desempenho da atividade rurícula, de tudo aquilo que nós já estudamos. Contínua ou descontinuamente. Eu posso pegar aqueles 15 anos para trás e comprovar, de uma única vez, como eu posso pegar períodos intercalados, descontinuos. Então, não é o vínculo urbano, desempenhado em sua grande maioria em períodos ínfimos, que vai descaracterizar aquele trabalhador da condição de segurado especial. Não é aquilo que o fará perder a qualidade de segurado especial. Lógico, deve haver um bom senso daquele que pleiteia o benefício e daquele que analisa o pedido. Se você, na maior parte do seu tempo, desempenha atividade urbana, eu devo analisar sobre quais circunstâncias e em quais períodos você executou a sua atividade como segurado especial. Se a sua atividade foi desempenhada antes daquele vínculo urbano, na melhor das hipóteses, você poderá pleitear aquele período e somá-lo com o período urbano para fins, por exemplo, de tempo de contribuição, que será o tema da nossa quinta aula. Eu poderia utilizar aquele período para pleitear uma aposentação híbrida, conforme descrito na lei 11.788, lá de 2008. Então, eu posso utilizar esse período para outros fins. Agora, para a aposentação, para o recebimento de um benefício na condição de segurado especial, necessário se faz que ele tenha executado primordialmente o seu labor de segurado especial. Simultaneamente a tal condição, nós até relatamos isso na primeira aula, eu, segurado especial, posso ser empregado por um período de até 120 dias no ano. Então, eu posso ser empregado, posso ter minha CTPS anotada por um período de 120 dias, sem que isso resulte na minha perda da qualidade de segurado especial. Qual o requisito hoje, elencado lá no artigo 9º do Decreto 3048, barra 99? Que, no momento em que eu desempenho a minha atividade como empregado, encontre-se a minha produção rural em período de entre safra ou, no caso dos pescadores artesanais, no período de defeso. Ou seja, são situações em que ele não desempenha o seu labor e pode buscar a subsistência pessoal ou familiar em outros ramos, principalmente na zona urbana, onde consegue prover melhor o seu sustento. Já vi comentários ou explanações acerca da seguinte questão. Olha, o legislador permite que ele trabalhe como empregado, naquele período entre safra ou período de defeso. Todavia, o ideal é que ele execute essa atividade no ambiente rurícula. Olha, sim, o ideal é que ele permaneça no ambiente rurícula, só que não é o desempenho do labor no meio urbano, na zona urbana, durante aqueles 120 dias em que ele se encontra na entre safra ou no defeso, que o descaracterizará da condição de segurado especial. Então, passou um dia, 121 dias de CTPS anotada, naquele período entre safra ou defeso, aí sim, eu perderei a minha qualidade de segurado. Passaremos agora a nossa primeira pergunta e depois retomaremos o nosso conteúdo. Eu queria saber se o residente na zona urbana pode ser reconhecido como segurado especial. Início da nossa aula, nós comentamos um pouco acerca daquele que reside na zona urbana. Infelizmente, hoje, na jurisprudência, nós temos tido uma tratativa um pouco mais ríspida, um pouco mais rígida, em razão da inúmera quantidade de fraudes dentro desse sistema previdenciário. Muitos que jamais residiram na zona rural, que jamais frequentaram a zona rural, em razão dessa simplicidade processual, conseguiram receber benefícios na condição de pensionistas ou até mesmo de aposentados, sem jamais ter contribuído e sem jamais ter frequentado a zona rural. Então, atualmente, aquele que reside na zona urbana consegue o seu enquadramento como segurado especial? Olha, se ele comprovar que ele desempenha suas atividades na condição de segurado especial em um conglomerado urbano ou próximo à zona rural, sem nenhum problema. Agora, o que o aplicador do direito, o que o Poder Judiciário precisa fazer em relação a isso é enrijecer a forma de ser e verificar as provas produzidas por aqueles que residem na zona urbana. Porque a proteção, em tese, é criada para aquele que mora na zona rural, aquele que desempenha suas atividades na zona rural. Se você verifica se tem algum indício de que ele é da zona urbana, deve o Tribunal analisar com mais cautela as provas produzidas, analisar com mais cautela os depoimentos pessoais e testemunhais para, aí sim, deferir ou indeferir o pedido. Então, por si só, residir na zona urbana não seria motivo de descaracterizar a condição de segurado especial. Então, vamos lá. Continuando o nosso conteúdo. Em relação a manter a qualidade de segurado, nós temos duas situações que chamam a atenção e que podem ser analisadas concomitantemente. Primeiramente, o indivíduo que explora a atividade turística ou o indivíduo que explora a atividade artística. Eu tenho uma fazenda ou uma propriedade rural que permite camping ou exploração do banho na cachoeira, etc. Essa exploração turística é permitida, desde que eu a faça, por até 120 dias no ano. Passou um dia, eu vou perder a minha qualidade de segurado. Eu deixo de ser reconhecido como segurado especial. Professor, mas, peraí, e a atividade artística? Também ele pode executar por 120 dias no ano? Não. Já a atividade artística, em que ele trabalha na condição de artista, pode ser desempenhada de forma irrestrita em relação temporal. Todavia, os seus rendimentos não podem superar ao mínimo legal. Então, hoje nós temos o salário mínimo estipulado por lei. Aquele valor é o máximo que ele pode oferir como renda na condição de artista. Se ele oferir renda superior, ele também perderá a sua qualidade de segurado especial. Então, são situações, nós até já tratamos um pouco na primeira aula, convém relembrar para entendermos melhor como funciona o segurado especial atualmente na nossa legislação e na nossa jurisprudência. Uma outra situação em que eu gostaria de ressaltar e que gera muita controvérsia é a parte de o segurado especial possuir empregados. O segurado especial, ele pode ter empregados? De acordo com a lei, o artigo 11, inciso 7, ele não pode ter empregados permanentes. Agora, é indubitável que em determinado período, principalmente no SAFRA, que é conforme determina a lei, ele necessita de um amparo maior de pessoas. Ele precisa de um auxílio de pessoas para que ele possa concluir a sua atividade. Agora, o que a lei nos traz em relação a essa possibilidade de contratação? Ela nos permite contratar 120 pessoas dia, ano civil. Se eu contrato uma pessoa por mais do que 120 dias, automaticamente eu vou perder a minha qualidade de segurado especial. Se eu contrato duas pessoas por 120 dias, eu vou perder a minha qualidade de segurado especial. Como eu devo proceder? Quero contratar duas pessoas e eu quero que elas executem as suas funções concomitantemente. Então, ótimo. Então, as duas trabalharão por até 60 dias. Eu quero que cada uma trabalhe em um determinado período. Então, uma trabalha por 60 dias e a outra trabalha por mais 60 dias. Mantendo essa condição de emprego, esse período, 120 pessoas de ano civil, aquele segurado mantém a sua qualidade e mantém a proteção previdenciária. Então, é uma das outras situações em que, se o segurado não tiver cautela, pode ter prejuízo na forma de conduzir o seu direito. Agora, questão importante. Quando a gente faz o estudo do direito previdenciário, lá no artigo 15 da lei 8.213, nós temos um negócio chamado período de graça. É o período em que o segurado não contribui e, mesmo assim, mantém a sua qualidade. Quando você tem até 120 contribuições, você mantém a sua qualidade por até 12 meses após a última contribuição. Quando você tem mais do que 120 contribuições consecutivas, você terá direito até 24 meses sem contribuir, mantendo a sua proteção previdenciária após a última contribuição. E se você comprovar desemprego, estes dois períodos anteriores poderão ser estendidos por mais 12 meses. Ou seja, dependendo da situação, aquele segurado pode pleitear um benefício previdenciário 36 meses após ter deixado de contribuir. Essa regrinha, ela se aplica ao segurado especial? Olha, a TNU, fazendo um paralelo com esse raciocínio, ela entendeu que aquela tabelinha progressiva do artigo 142 não mais se aplica ao segurado especial. Eu não posso utilizar a data em que ele implementou a idade como análise acerca do período de carência. Então, já é um primeiro indício de que a tratativa em relação ao segurado especial, ela é distinta. A maioria da doutrina e da jurisprudência, já de forma maciça, entende que aquele segurado, ao deixar de desempenhar a sua atividade no meio rural, ele no dia subsequente perde a sua condição de segurado. Entendo eu que a jurisprudência deve fazer uma análise mais cautelosa e principalmente de doutrina. Por quê? Porque não é o fato dele ter saído da zona rural por dois, três meses que lhe faria perder essa condição já automaticamente. O interessante seria que nós aplicássemos aquele menor prazo. Então, o segurado especial residiu na zona rurícula até 58 anos. Seis meses depois de ter mudado para a zona urbana, não tem contribuições, não executa a atividade urbana, ele se torna inválido. Poderei pleitear a aposentação na condição de segurado especial? Entendo eu que sim. Porque ali ele estaria dentro daqueles 12 meses do chamado período de graça, período em que ele mantém a sua condição de segurado especial. Mas, conforme falei, é um tema polêmico, uns concordam, outros não concordam. A maioria deles entende que, passado um dia dele ter deixado desempenhar as suas atividades na condição de segurado especial, ele perderá a sua qualidade. Então, é importante que tenhamos isso em mente para, inclusive nós, advogados, buscarmos uma jurisprudência mais forte e consolidada em relação a essa questão. Inclusive, quem sabe, né, através de repercussão geral. Por quanto tempo aquele segurado especial mantém a sua proteção após ter saído da sua atividade rurícula? Então, o ideal é que nós tenhamos, pelo menos, ou apliquemos no mínimo, aqueles 12 meses. Então, durante 12 meses, aquele indivíduo manterá a sua proteção previdenciária. Continuando o nosso tema, lá na Lei 10.666, de 2003, nós tivemos a inserção do direito dos segurados da Previdência pleitearem benefícios previdenciários, por idade, por exemplo, sem comprovar qualidade de segurado. Então, por exemplo, eu, segurado urbano hoje, paguei 15 anos de contribuição. Então, tenho 180 contribuições. Na minha última contribuição, eu tinha 45 anos, no caso do homem. Nunca mais contribuí. Fui desempenhar outras atividades sem verter contribuições para a Previdência. Quando eu completo 65 anos, 20 anos após ter feito a minha última contribuição, eu me vejo na necessidade de pleitear um benefício previdenciário. Mas nós sabemos que nem sempre a necessidade lhe dará o direito. E aí, ele estará desemparado ou não? Então, entende a jurisprudência que esse segurado que deixou de contribuir por 20 anos tem direito, sim, a pleitear os benefícios, especial, quando você executa uma atividade em ambiente salubre ou perigoso, por tempo de contribuição ou por idade, sem a necessidade de ter qualidade de segurado. Então, ou seja, eu, indivíduo, deixei de contribuir há 20 anos atrás, posso pleitear um benefício agora e ter esse direito atendido. Por quê? Porque não necessariamente precisa estar abarcado pela qualidade de segurado, estar contribuindo ou pelo período de graça. Não estar contribuindo, mas estar inserido naquele período de proteção. E o segurado especial? O segurado especial poderia estar protegido por essa premissa? Olha, a única questão em que realmente eu devo concordar com a jurisprudência é no que tange a completar aquele período após o segurado especial deixar a zona rural. Isso é inviável, isso é impossível de se analisar. Agora, se o segurado especial deixou a zona rural e já havia implementado o requisito mínimo, que é a idade, indubitavelmente não há falar em qualidade de segurado para pleitear a aposentação por idade, por exemplo. Então, a mulher saiu da zona rural com 55 anos. O homem tinha 60, aposentou, não mais queria continuar na vida rurícula, queria ir para a zona urbana, para ficar próximo aos filhos, aos netos. Então, foi e levou a esposa. A esposa, naquela época, 55 anos, trabalhou até aquele momento na zona rural. Ela perdeu a qualidade de segurado? Para aqueles que fazem uma análise mais ríspida da lei, uma análise mais positivista, entenderão que sim, ela deixou a zona rural, então ela perde direito. Entendeu que não. Segurado especial, até os 55 anos, na zona rural, preencheu todos os seus direitos. A ausência de requerimento, à época, não a impedirá de pleitear o benefício anos depois. Então, ela poderá pleitear aquele benefício, mesmo não mais residindo na zona rural, demonstrando, por óbvio, a condição de segurado especial, nos 15 anos que antecederam a sua aniversário para completar a idade mínima de 55 anos. Então, comprovei, demonstrei documentalmente e testemunhalmente que ela, mulher, desempenhava atividade rurícula, perfeito, né? Eu vou enquadrar como segurado especial, ela vai pleitear o benefício a que faz jus. Agora, a jurisprudência entende, de forma maciça, que a prova do marido, do esposo, do companheiro, ela pode ser estendida à esposa, à companheira e vice-versa. Agora, para que eu estenda aquela prova do marido para a esposa, necessário se faz que ela também comprove executar a atividade rurícula após o óbito, se for o caso, daquele marido, daquele companheiro ou vice-versa. Então, por exemplo, eu, homem, fui segurado especial até os 60 anos, aposentei. Com os 61, faleci. Então, minha esposa, ela vai ter direito à pensão por morte. Todavia, na data do meu óbito, minha esposa contava com apenas 50 anos. Ela deixa a zona rural e vai para a zona urbana. Ela teria direito, nesse caso, a um benefício previdenciário? Não, porque ela implementou o requisito mínimo idade fora da zona rural. Ela perdeu a sua qualidade de segurada especial. E aí, nesse caso, as provas do marido não podem ser extensíveis a ela para fins de concessão de benefício. Vamos agora, novamente, a mais uma das perguntas dos nossos alunos para que possamos sedimentar o nosso conhecimento. Os benefícios previdenciários dos segurados especiais podem ter valor superior ao salário mínimo? Passaremos agora a análise do custeio da Previdência. E, com base na pergunta do nosso colega, nosso aluno, nós já entraremos especificamente nessa questão envolvendo contribuição do segurado especial. A pergunta dele foi, professor, é possível que o segurado especial receba um benefício previdenciário em valor superior ao mínimo legal? Olha, regra geral, se eu for atender aquilo que dispõe o artigo 39, eu terei direito, na condição de segurado especial, a aposentar por idade, a um auxílio doença, a uma invalidez, a um auxílio reclusão, pensão por morte ou salário maternidade, caso eu comprove o exercício do labor rural nos 15 anos que antecedem ao requerimento. Então, perceba que eu não estou diante de custeio, eu estou diante de comprovação de tempo de serviço. Eu não estou exigindo contribuição, mas estou exigindo a demonstração do tempo de serviço. Mas eu não quero perder a minha condição de segurado especial e eu quero pleitear um benefício em valor superior ao mínimo. Isso é possível? Sim. Desde que você verta as suas contribuições na condição de segurado, na condição facultativa. Você não será qualificado como segurado facultativo. Você permanecerá qualificado como segurado especial e irá verter contribuições facultativamente. Essas contribuições, caso vertidas em valor superior ao mínimo, poderão lhe gerar um efeito financeiro melhor quando o requerimento da aposentação. Então, por exemplo, se você verte a sua contribuição como facultativa, você pode pleitear aposentado por tempo de contribuição, coisa que você não pode, comprovando apenas tempo de serviço. Se você verte contribuição facultativamente enquanto permanece na condição de segurado especial, necessário que se faz que você faça uma análise sobre valor e tempo de contribuição. Sou pena de, futuramente, isso não ter resultado benéfico nenhum. Então, não basta você pegar dois, três anos e contribuir pelo teto e pensar que isso vale gerar um efeito ativo de benefício. O ideal é que você faça um cálculo em relação ao período de expectativa de contribuição, período de expectativa para aposentação, para aí sim entender ou ter uma noção de qual será o seu valor à época do requerimento do benefício previdenciário. Certo? Agora, continuando esse nosso assunto e já partindo para o nosso último tema dessa aula. Segurado facultativo, o segurado especial, ele é obrigado a contribuir para a previdência social? Nos termos do artigo 195, parágrafo oitavo da Constituição Federal? Sim. Segurado facultativo, segurado especial, quando ele comercializa sua produção rural e verte contribuições para a previdência, ele estará atendendo aquilo que dispõe à Constituição em seu artigo 195, parágrafo oitavo. Agora, para fins de concessão de benefício, não há necessidade de comprovar o recolhimento daquelas contribuições. Então, eu tenho duas situações completamente distintas. Uma é o dever de contribuir. Então, o segurado especial tem o dever de contribuir? Sim. Mediante uma alíquota fixada, falaremos daqui a pouco, sobre a sua comercialização da produção rural. Agora, o segurado especial tem o dever de comprovar a contribuição para fins de concessão de benefício previdenciário? Não. Para ele, basta que comprove-se o tempo de serviço na condição de trabalhador rural. Professor, mas, ótimo, eu tenho uma pequena propriedade rural, eu comercializo a minha produção em feiras da região e consigo alferir uma renda de mais ou menos R$ 800, R$ 900 por mês. Eu vou ter de pagar contribuição para a Previdência Social? Olha, se você tiver interesse em recolher a sua contribuição, você irá calcular 2,3% daquela sua renda auferida e remetê-la aos cofres previdenciários. 2% refere-se ao custeio da Seguridade, 0,1% se refere ao custeio do seguro acidente de trabalho e 0,2% se refere ao SENAR. É destinado ao SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Terceiro Setor que busca desenvolver e incentivar os estudos dos homens ou mulheres do campo. Então, regra geral, isso fica entre aspas, na condição de faculdade daquele segurado, principalmente porque é difícil hoje para a Previdência fiscalizar tal situação. Agora, eu sou um produtor rural, tenho lá minhas cabeças de gado, sou classificado como segurado especial e fechei um contrato com uma grande empresa para fornecer leite e animais para abatimento. Permaneço como segurado especial? Permanece, desde que isso não se torne uma atividade econômica de valor voluptuoso. Agora, o que eu vou analisar em relação a esta situação, o custeio, aquele que adquire o animal ou o leite para fins de produção industrial, ele deverá reter a nota fiscal o valor referente à contribuição obrigatória de segurado especial, tipificada lá na lei 8.212. Então, ele precisa reter 2,3% do valor total da comercialização rural e repassar aos cofres previdenciários, atuando aí na condição de substituto tributário. Aí você vem e me pergunta, professor, mas, espera aí, essa contribuição do trabalhador rural não foi declarada inconstitucional pelo STF? Não. O que o STF julgou inconstitucional foi a contribuição do produtor rural pessoa física qualificado como contribuinte individual, uma vez que essa forma de custeio deveria ser introduzida por lei complementar e foi introduzida através de lei ordinária. Já para o segurado especial, por enquanto, não foi declarada nenhuma ilegalidade. Então, no momento em que ele comercializa sua produção rural, no momento em que ele transforma aquela produção rural em renda, deverá o adquirente reter 2,3% a título de contribuição previdenciária. Durante 15 anos, eu comercializei com o frigorífico da região, tinha uma renda ali de aproximadamente mil reais e aquele frigorífico retinha lá 2,3% a título de custeio da Previdência Social. Duas situações. Primeira, aquele valor pode ensejar um benefício previdenciário superior a um salário mínimo? Não. Aquele valor, ele não vai lhe permitir a aposentação com valor superior ao salário mínimo. Professor, então, se ele não me permite a aposentação ou receber um benefício com valor superior ao salário mínimo, eu posso pedir a restituição? Olha, atualmente, eu vislumbro que não há nenhuma ilegalidade naquela forma de custeio, então, portanto, não há o dever da seguridade em te devolver o valor que foi recolhido durante estes anos, principalmente porque a Constituição dispõe que você é obrigado a contribuir caso comercialize, caso verta a sua produção em renda. aí entram questões além dessa interessantes em relação ao meio campesino. Um homem, marido, recolhia a contribuição quando comercializava a sua produção. Então, a nota fiscal sai em seu nome, pessoa física, bonitinho, e ele foi lá, pleiteou o benefício previdenciário e conseguiu a sua aposentação. A mulher poderia utilizar aquele documento já utilizado pelo marido para pleitear a sua aposentação? Sim. O entendimento dos tribunais é de que as provas utilizadas por um dos cônjuges, por um dos membros do grupo familiar, são extensíveis aos demais integrantes do grupo familiar, sem sombra de dúvidas. Agora, não basta que eu junte ali as notas fiscais em nome do marido ou em nome da esposa, em nome do filho, o que eu preciso é, além de demonstrar esse início de prova material, demonstrar que eu, integrante do grupo familiar, também executava minhas atividades do dia a dia na condição de segurado especial. Então, hoje na prática, às vezes me deparo com situações interessantes. A mulher ingressa com o pedido judicial, após ter negado ele na esfera administrativa, para ser aposentada por idade. Ao pleitear a aposentação por idade, ela utiliza as provas exclusivamente do marido. O excesso nega, porque, na maioria dos casos, ele não identifica os documentos alinhavados lá no artigo 106 da lei 8.213. Agora, ao chegar na audiência, ao ser questionada do seu papel junto àquele ambiente rural, a mulher alega que apenas cuidava da parte doméstica, da limpeza, de fazer comida, coisas do dia a dia, mas que não estão ligadas à atividade rurícula. se ela, porventura, cometer essa gafe na audiência, o judiciário vai negar o pedido ou vai dar provimento ao pedido? Julgar procedente ou improcedente? Nesse caso, por óbvio, que o judiciário vai julgar improcedente o pedido. agora, utilizei aquelas notas, pleiteei a concessão do benefício, demonstrei ter recolhido contribuições como segurado especial durante 20, 30 anos e tive um benefício anteriormente negado porque não soube conduzir corretamente a audiência. Porque ela, ao invés de manifestar ser uma trabalhadora rural, manifestou ser uma trabalhadora doméstica. É possível que eu pleiteie uma nova ação buscando reconhecimento do direito previdenciário daquela trabalhadora? Olha, perfeitamente. O ideal é que você, nesse momento, busque mais provas que vinculem a mulher ao trabalho rural. Buscar mais provas que demonstrem estar a mulher também vinculada às atividades rurículas do dia a dia. só pena de aí novamente ter o indeferimento do pedido e isso acarretar um aborratamento do poder judiciário e logo, logo, quem sabe, a proibição desse tipo de demanda em que já houve o indeferimento e você pleiteia uma nova concessão. Então, necessário se faz que você analise com muita cautela a forma de conduzir o pedido após o indeferimento já ocorrido na esfera judicial. Certo? Partindo mais para o fim do nosso conteúdo. Professor, é possível que eu, segurado especial, verta contribuições para a previdência na condição de contribuinte individual? Não. se você optar por recolher a sua contribuição da forma individual, você automaticamente estará descaracterizado da condição de segurado especial. Quando a publicação da lei 1788-2008, nós tivemos a previsão de que os empregados rurais teriam um período de adaptação e nós trataremos isso na nossa última aula. O que seria isso? Até 31 de dezembro de 2010, eles reconheceriam o tempo de serviço rurícula. De 2010 até dezembro de 2015, eles pegariam os meses trabalhados e multiplicariam por 3. De 2015 até 2020, eles pegariam os meses trabalhados e multiplicariam por 2. Por que o legislador trouxe tal premissa? Primeiro, para dar uma transição àqueles que até então pleiteavam benefícios sem comprovar contribuição e depois para demonstrar que se você não se enquadra no típico conceito de segurado especial, você não pode pleitear benefícios sem comprovar contribuição. Então, se você opta por recolher contribuição na condição individual ou se você é caracterizado como contribuinte individual, você perde esses direitos. Então, passemos agora a nossa última pergunta para darmos fim ao nosso conteúdo. Gostaria de saber por quanto tempo o segurado especial mantém essa condição após deixar o labor em regime de economia familiar? Olha, aplicando o artigo 15 da lei 8.213 de forma ou por analogia ou de forma equiparada aos segurados especiais, o interessante é que após deixar o ambiente furícola, que ele mantém a sua condição, a sua qualidade por até 12 meses. Eu acho que é o mínimo aceitável para que você mantenha a proteção dele da condição de direito previdenciário. Entendo eu que seria uma injustiça tremenda um indivíduo deixar o labor rural no mês, dois, três meses depois, ser acometido por um acidente ou uma lesão, mesmo que na zona urbana, e por não mais estar na zona rurícula, perder o seu direito previdenciário. Então, o que é interessante? Que ele busque demonstrar junto ao Poder Judiciário que, embora ele tenha deixado o ambiente rurícula, que ele deve ter mantido a sua proteção durante pelo menos 12 meses após aquele período. Já no que se refere à aposentação por invalidez, nós temos duas situações relevantes para tratar nesse momento. Primeira situação, a minha invalidez ocorreu antes da minha saída do ambiente rurícula. E eu deixei a zona rurícula já tem dois, três anos. Se você for analisar o que dispõe a lei, você perdeu sua qualidade. Você não está mais protegido na condição de segurado especial. Exceto se você provar que aquela invalidez que ele acomete teve início à época em que você era segurado especial. Então, ou seja, eu não vou analisar principalmente por quanto tempo que ele deixou a zona rural. Por quanto tempo que ele deixou de ser segurado especial. Desde que eu demonstre essa condição à época em que ele era segurado especial. Segunda situação, imaginemos que o indivíduo pactou um contrato de parceria, um contrato de meação e por um motivo ou outro não mais é possível continuar esse labor. E ele é obrigado em razão das condições a mudar para a zona urbana, próximo ali à zona urbana e ele tinha uma lesão e essa lesão se agravou o incapacitando parcialmente para o trabalho. Todavia, como ele possui idade avançada, 50 anos, 45 anos, ele não mais consegue se reenquadrar no mercado. ele não mais consegue desempenhar outras funções. Embora ele esteja parcialmente incapacitado, ele, na condição de ex-trabalhador rural, até seus 45, 50 anos, analfabeto ou semi-analfabeto, tem para si o que nós chamamos de invalidez social. Óbvio que eu não vou buscar demonstrar o período posterior à sua saída da zona rurícula, mas vou buscar reconhecer o período anterior à sua saída da zona rurícula ou demonstrar e buscar que o judiciário reconheça aqueles 12 meses de período de graça. Então, se ele tiver saído da zona rural e antes ou depois, naqueles 12 meses, for acometido por uma lesão, mesmo que parcial, e ele não consiga desempenhar as suas atividades urbanas, indubitável o seu direito a pleitear a aposentação por invalidez social. Olha, analfabeto, semi-analfabeto, idade avançada, nunca desempenhou outra atividade a não ser a campesina, ele não mais consegue voltar para o campo porque para muitos ele não tem mais interesse como trabalhador, ele não mais produz como antes produzia e na zona urbana ele não consegue se reenquadrar, ele não consegue se readaptar. Aí, nesse caso, eu vou pleitear o benefício da invalidez social desde que eu demonstre que isso tem início antes da sua saída da zona rural ou naqueles 12 meses após a sua saída. Nessa nossa aula, nós buscamos, de forma mais minuciosa, entender o que é a qualidade do segurado especial, por quanto tempo ele mantém essa qualidade de segurado especial, situações que nós podemos buscar a tutela jurisdicional para fins de implantação de benefícios previdenciários. Além do mais, estudamos a questão da forma de custeio, quando o segurado especial realiza a contribuição facultativamente e mantém a sua qualificação como segurado especial ou quando esse mesmo segurado especial verte contribuições em razão da sua produção rural, que equivale a 2,3% daquilo que ele comercializa. Então, esse foi o nosso conteúdo da quarta aula e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br